e aí diz aí galera hoje com vocês com mais um equalizador da Pioneer esse aqui é o GR777 um dos melhores aí equalizadores da Pioneer um dos melhores e um dos mais bonitos você que está curtindo o vídeo pela primeira vez se inscreve no nosso canal ative o sininho porque aqui nesse canal a gente só fala dessas gerações de aparelhos aparelhos dos anos 70, 80 e 90 falamos sobre eles damos algumas dicas aí para você sobre ligações e também vendemos inúmeros aparelhos aqui todos em estado de novo com esse equalizador aqui show então vamos falar sobre o GR777 antes de mais nada dizer que ele está disponível tá na descrição do vídeo vai ter um link para você comprar pelo site diretamente conosco aqui sempre a gente faz algo melhor para você show de bola então vamos lá ó os potenciômetros dele aqui as chaves né são chaves todas muito macias tá todas sem exceções é só relar ele já está equalizando beleza ó quando você aperta esse 7 aqui ó 7LR você não precisa equalizar dos dois lados né você equalizando um aqui ó estou por exemplo aqui no no 500 ó o 500 hertz abaixando e subindo aqui ó junto né uma que a equalização vai ficar mais precisa vai ficar os dois lados iguais né e você não tem o trabalho de equalizar os dois lados né beleza ó ele tem 5 bancos de memória você pode fazer 5 equalizações aí e gravar eu fiz essa primeira aqui ó vamos entrar aqui ó essa primeira aqui ó eu apertei memória e fui no A ela só ficou no A beleza depois ó você tem B C D E todas aí ó disponível para você gravar mais equalizações beleza ó vamos voltar na minha lá ó lá bacana aqui ó equalizer tem que manter a luz acesa se você apagar desativa o equalizador beleza aqui tem a entrada monitora para você colocar um aparelho lá atrás quer ver ó eu liguei um CD player lá na entrada auxiliar dele soltando o monitor voltando para o receiver o que mais ó aqui ó quando você vai fazer as equalizações do seu modo aí você tem que deixar em programa tá aqui ó essa esse botão aqui ele vai é o mesmo botão ó preset e programa preset e programa tá então quando você vai equalizar do teu gosto deixa em programa você quer ir nas equalizações que já vem de fábrica ele tem 5 tá ó colocar em preset ó o A olha lá no B tem mais uma aí tem nomes né essas equalizações que vem de fábrica tá aqui ó have clear soft visual e vocal são 5 equalizações que vem de fábrica beleza a hora que você passa pra programa aí aqui vira as memórias A, B, C, D e E o equalizador tá muito novinho tá como eu disse os potenciômetros muito macios todas as chaves funcionando ao simples toque tá ó é só relar bacana às vezes você pega um equalizador desse aí né muito que foi muito usado às vezes você tem dificuldade na hora de equalizar aqui ó esse não galera é só relar ó tanto faz um lado como o outro todos muito novinhos quem tiver interesse ó esse PA aqui ó às vezes você faz a equalização você aperta a SPA e começa a modular show galera então tá aí ó o equalizador tá novinho quem tiver interesse é só entrar em contato conosco ou comprar diretamente no site vamos ficando por aqui espero que tenha gostado até os próximos vídeos tá e qualquer dúvida também é só nos chamar pelo WhatsApp galera fiquem com Deus Deus abençoe a todos forte abraço aí vamos continuar um pouquinho do GR777 excelente equalizador qualidade Pioneer sem comentário forte abraço galera Música 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?